E aí, galera ligada no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal De mais um episódio da nossa série fantástica, incrível, maravilhosa, de dinossauros, parque dos dinossauros Se você ama muito, já vai deixando aquela voadora no like, se inscreve no canal Pro canal chegar a 300 mil inscritos, manda o canal pra todo mundo E claro, clica no sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo E passe em todas as redes sociais do canal, Twitter, Facebook, Instagram, que é muito importante Os links estão tudo na descrição, clica lá e curte, segue e tanto faz Eu tô aqui com o Dengoso, e o Dengoso tá nadando na água dos tubarões Peraí, o quê? É, tem tubarão aqui, sabia não? Tá brincando, deixa eu vir nessa daqui então A tua sorte que hoje tá no Pitbull, se não tivesse, você já era morto, Dengoso Ó, Dengoso, por favor, tira o capacete que eu quero conversar, olhando nos seus olhos, obrigado Dengoso, você viu o vídeo que o Aerobrine apareceu, então eu não tava mentindo, certo? Errado, não vi vídeo nenhum Você falou que tinha visto, Dengoso Ah, é? Ah, então eu vi sim, Loki Eu deixei meu like também Você é mentiroso, você nem deve ter deixado o like Porque eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos e não deixa o like Isso aí é chato, não é? É, é muito chato mesmo Tem que deixar o like se tá gostando, tem que? Tem, com certeza tem que deixar o like, ainda tem que compartilhar pros amigos Ah, isso aí, isso é muito bom Ó, Dengoso, o pessoal falou nos comentários dicas de como a gente pode pegar o Aerobrine Sei lá, fazer armadilhas ou fazer qualquer outra coisa pra gente tentar pegar ele Mas só em pensar em ele tá aqui nessa série me deixa com muito medo É sério, eu tenho muito medo do Aerobrine Eu tenho medo de qualquer coisa de terror Sabe de uma coisa? Hum? Eu vou invocar o Aerobrine Uh, uh, 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 Aerobrine Eu acho que, eu, eu, Dengoso, eu acho que só errou um pouquinho Porque eu acho que ele não deve ser assim não Como assim? O, a, Aerobrine Eu acho que não é isso que invoca ele Não, eu acho, ó Vamos tentar mais uma vez, hein Não Vai, Dengoso Pode ir? Vai, vai, vai que é Vai que é Não, não faz mais Vai que é isso mesmo E o Aerobrine já tá aqui Vai que ele guarda a sua música e... E apareça É melhor não mesmo, é melhor não É melhor não Mas Dengoso tem uma coisa muito legal pra mostrar hoje pro pessoal Eu Eu posso falar sozinho Porque o Dengoso não me ajudou Eu demorei um pouco Mas eu fiz uma jaula Muito da hora que o Dengoso ainda não viu Então vai ser uma surpresa Para, para, para de ficar dando volta em mim Vai ser uma surpresa muito Para com isso Tá bom, parei Vai ser uma surpresa muito legal E Dengoso, vamos pegar na... Nossa, por que tu tá dançando? É porque é legal dançar Eu tô, eu tô animado com o Uh, Aerobrine Acabou de falar que tinha medo do Aerobrine Que você tá animado? Não, eu tenho medo Deixa eu me deixar animado Imagina só Imagina só ele aparecendo e matando a gente Não, eu ia tirar uma foto com ele Uma selfie Aí depois que eu tirar selfie com ele Eu ia botar no meu Twitter Ah, tipo assim, né Eu ia ficar super famoso Ah, a gente pedindo um like, né Tira selfie aqui Vamos tirar eu e o Aerobrine Mas não funciona isso A gente já vai tá morto Quando a gente tirar a foto Sério? Sério Eu acho Que ele não é tão amigo assim Falando nisso O pessoal falou Que talvez foi ele Que matou o nosso T-Rex Então ele já matou Um dinossauro aqui Porque tem uma lenda No fóssil da Queology Que parece que existe Umas manuscritas Que o pessoal falou Que vai contando a história De os egípcios Descongelando o T-Rex O T-Rex começou a matar Todos os egípcios E o Aerobrine salvou Todo mundo da vila É mais ou menos isso Eu vou nadar com esse bicho aqui Porque, meu Deus do céu Tá, Dengoso Eu quero saber onde tá a minha moto Você sabe onde tá a sua moto? A minha moto Eu não sei onde tá não A sua eu sei A minha tá aqui, ó A minha tá aqui, ó Tem duas motos Não sei por quê Duplicou minhas motos Cadê a sua? A minha A minha eu não sei onde tá Eu acho que tá lá perto da jaula do T-Rex Uma coisa que a gente tem Nossa, tá longe E eu não quero ir mais pra lá, não Eu não quero muito pra lá, não Dengoso Sério Você não tem medo de ir pra lá? Eu não Se vir, veio Se não vir, não veio Lógico que se não vir, não vai vir, né, ô Dengoso É, mas é o meu lema, entendeu? Tá, eu tô indo É lá naquela outra parte lá Na outra partezinha das jaulas Eu acho que você sabe onde é Achei Tá, aqui, pessoal Eu fiz uma jaula muito bacana Eu fiz uma jaula submersa, Dengoso Tem um monte de moto aqui, velho Deixa eu ver essas motos Essa aqui é minha Eu tenho três motos agora E tem essa aqui Patrão, né Essa aqui é quem? Ah, essa aqui é do Nitro Tá, eu tenho um monte de moto A gente tem que fazer garagem Ó, olha só, gente Essa jaula aqui Eu pensei em ser a jaula do Megalodon Sim, ela tá muito grande Olha o espaço que ela tá Desde ali até aqui Só que tem um problema O nosso Megalodon morreu Pra quem não sabe Megalodon é tipo um tubarão gigante E a gente tinha um aqui Só que aconteceu algum problema Que eu acho que ele acabou morrendo Então, eu fiz uma outra jaula Pensando nesse tubarão gigante E eu coloquei aqui um bloco de altura Aqui eu não coloquei nada Tô até com medo De ele pular esse aqui E matar os turistas Mas depois eu faço alguma coisa Ô, Loki Onde que você tá? Eu falei Você tá perdido Eu tô aqui junto com o Pescudinho Senhor Pescudinho Não, Dengoso Eu tô do outro lado do parque Onde tem aquela gaiola de aves Onde tem o aquário Tô do outro lado Ah, tá Agora entendi Tchau, Pescudinho Eu tô dando tchau pra ele E essa parte aqui, gente É a parte de baixo Olha só que da hora Dá pra ver Sabe aqueles aquários, Dengoso Que você consegue de baixo Ver os animais? Tipo, consegue ver eles nadando? Eu sei Ô, Loki O quê? Eu derrubei a minha moto na água É só você tirar, ué Como? Com um Gravity Gun, Dengoso Então, eu não tenho isso daí, não Não, então vai ser um problema Porque a gente fez essa jaula aqui Pra botar um Megalodon Só que é aquilo, né A gente não tem Megalodon Então O que eu pensei? A gente vai em busca de Megalodons Eu tô vendo meu barco ali É, exatamente A gente vai em busca de tubarões gigantes Então pode ficar com medo Que ele mata a gente em um tapa Ô, Loki, eu tive uma ideia Hum, que ideia? Essa daqui é a jaula, né? Hum, qual? É, essa é a jaula Essa é a jaula Essa daqui é a jaula? Hum, hum Eu vou mudar meu nome pra Megalodon A gente não tem que ir atrás de tubarão nenhum Ó, ó Vou pular, hein Mas você não é grande E nem musculoso Tem certeza? Olha só como eu sou forte Você não, Dengoso Você é bem Bem Não, você nem é magro, né? Você é uma coisa indefinida Ó, o Dengoso já é o meu piloto E vamos, Dengoso Vamos pro mar aberto Procurar o O Megalodon Acelera! Tô indo Não tá saindo do lugar, Dengoso Não tá saindo do lugar, não É, eu já sei o que que é Esse barco é muito chato Porque ele fica travando nessas Nessas plantinhas Provavelmente agora vai, ó Vai, anda É, tem certeza? Tá atolado aqui, velho Esse que é o problema Atolou O barco atolou Esse barco sempre atola Eu tenho que tirar essa lama Porque eu sabia Você consegue pegar o barco E me levar ali pro fundo, não? Eu consigo? Quebrando assim? Era com a Graphic Gun Não Não tem como pegar o barco na Graphic Gun Eu acho Ah Tá, eu vou até pilotar Porque você não sabe pilotar Eu vou pilotar Com a gasolina Ih, tá sem combustível Isso que eu ia ver agora Ah, quando você Você destrói Perde a gasolina Ah, só tem 27, Dengoso Eu não tenho gasolina aqui Você montou? Eu tô aqui, ó Você não tá montado, Dengoso? Eu tô aqui atrás Não dá Você tá invisível pra mim Mas beleza Vamos procurar Tem um outro dinossauro ali, ó Tem um outro galinha-sauro ali Tá, vamos procurar um Megalodon Eu sei que eu encontrei Um bem depois dessas pedras aqui E é um lugar que spawna bastante Até porque eles ficam muito camuflados Eu fico muito bugado pilotando Eu fico, tipo, pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Eu fico meio maluquinho Tá, eu acho que é exatamente pra cá Se eu não tô enganado É, é aqui mesmo, ó Tá vendo essas rochas? Ai, a gente vai bater, Dengoso Ai, a gente vai bater, Dengoso Eu sou um péssimo piloto Ô, Loki Quase Fala Eu vou te falar que eu caí do barco Ai, 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 ai Ai, eu tô batendo Eu não consigo É difícil pilotar nesse negócio Dengoso, eu atolei No meio do oceano Atolou Atolei No meio do oceano, Dengoso Onde você tá? Eu tô aqui, ó Bugado Nesse barco Você ficou pra trás? Eu sem querer eu caí Por que você clicou Pra sair do negócio, velho? É, foi Foi um erro Ó, eu já tô vendo os bichos ali Eu pensei que a gasolina tinha acabado Ufa, ainda bem que eu vi que Que a gente ainda tinha um pouquinho de gasolina Ó, Dengoso Eu tenho só um tequinho Olha, eu tô vindo Com um botezinho preto Mas eu não tô te achando Dengoso É Eu tenho meio que um problema Qual o problema? Eu tô no alto mar sem gasolina Ferrou Você tá sem gasolina já? Tô sem gasolina já O negócio gasta muito rápido, velho E detalhe Pode aparecer algum megalodon E E outra coisa, velho Tem uns bichinhos aqui Eu vou pra essa pedra aqui Ficar escondido Esperando você aparecer, velho Porque Eu tô com muito medo, na real Deixa eu ver Cadê você? Nossa, esse lugar é bizarro, velho É tudo de pedra Ô, Dengoso Você quer a notícia boa Ou a notícia ruim? Eu quero a notícia ruim A ruim É que eu tô preso Sem gasolina Numa pedra Esperando por você Há muito tempo E aí eu tô chegando E a Você não queria ouvir a boa primeiro? Não Eu quero a ruim mesmo Meu Deus do céu Ó, a boa é que a gente encontrou o megalodon O problema é que olha o tamanho dele Eu não acho que essa daí é a boa, não Você nem viu ainda, né? Você nem viu Ele tá indo pra cima de tu Tá brincando Olha ali pra trás, ali, ó Sai do meu pé, chulé Meu Deus O quê? Tem um ali, ó Tá na terra Eles são meio suicidas Eles vão pra terra do nada Tá E tem outro ali Agora que eu vi a barbatana Ô, Dengoso A gente vai ter que pegar um Um dele Esse aí já tá tomando dano É, só um Então vamos pegar o O saudável, né? Não, vamos pegar o que tá aqui já, ó Ó, aqui dentro aqui da água Ué, cadê? Você trouxe gasolina? Eu trouxe Você estacionou em cima dele Como é que você não viu? Eu não vi, não Você tá vendo ele, não? Ô, loucão Não Eu só tô vendo meu barco Achei Eu não queria até achar também, não Esse cara é muito lerdo, velho Ô, Dengoso Você é muito dengo, velho Às vezes Você é meio Meio desligado nas coisas Tá Não, mano É difícil encontrar um Megalodon Ah, difícil Um negócio desse tamanho Eu consegui pegar aquele Na Graft Gun Agora o problema é Como que eu vou pra casa? Faz o seguinte Faz o seguinte Ó, eu vou te tacar aqui a gasolina Ele não vai tacar a gente Porque tá no Tá no Peaceful Se a gente botar no 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 fácil Ou qualquer outro A gente vai morrer em um hit Ó, vem cá, vem cá Sai daí, Dengoso Você tá com combustível? Pega aí, ó Pega aí, ó Tá aqui, ó Eu tenho combustível sim Então pega Esse é muito bom, né, velho Deixa eu botar aqui Você matou Não fui eu Foi o Megalodon Nossa, eu me senti tão feliz Em relação a isso O Megalodon Ele dá uma felicidade Quando ele faz isso, velho É muito bom Não, o combustível tá lá embaixo Como assim? Tá lá embaixo no fundo do oceano Ah, mas não tem problema não Você deixou um barquinho Cheio de combustível aqui Nossa Beleza Você deixou um barquito Cheio de combustível Dá pra entrar aqui de boa Andar bastante O problema é que eu tenho que pegar Um bicho aqui Deixa eu colocar primeiro o combustível É O problema é que eu vou deixar Meu barco aqui Nossa Logo a minha lancha de De rico Milionário Vai fazer o que? Relaxa Eu te dou uma, Loki Nossa Beleza, Ricão Não Eu só tô falando que eu vou te dar uma Não sei como Vou roubar Tô brincando O problema é que eu não consigo andar com esse bote, velho É meio bizarro esse bote Você não sabe andar? Não, é porque ele não tem como virar a câmera, né? É Esse daí não tem não Não sei O problema tá aí Porque eu preciso pegar o bicho Porque você não tá aqui Parece que alguém se ferrou, hein, Loki Alguém me ferrou Beleza Então Já sei Já pensei numa ideia Ah, não O barco tá indo longe A ideia que eu pensei Acabou de De morrer Eu vou pegar o combustível daquele barco E Eu acho que também tem combustível aqui embaixo da água Você chegou a pegar o de lá de baixo? Tá aqui? Não Boa, ele não pegou Caramba Tá Ele não pegou os dois Nossa Muito obrigado, Dengoso Você acabou de me salvar agora, velho Deixa eu sair Ai Quase Tá, deixa eu montar aqui Deixa eu carregar Botar combustível Beleza Agora eu vou ter combustível cheio Pra ir pra casa Obrigado, Dengoso Você é um cara muito genial De nada De nada Quero ver você voltar pra casa agora Pior que eu não tô conseguindo voltar pra casa mesmo não, hein Mas como é que eu vou levar esse bicho aqui sozinho, velho Eu vou precisar de você, Dengoso Infelizmente, velho Infelizmente eu vou precisar do negócio Porque não dá nada Infelizmente? É, porque infelizmente Você tava atrapalhando aqui Onde que eu tava atrapalhando? A gente trouxe a gasolina pra sua sobrevivência Ah, o bicho ficou preso no negócio, velho Ficou preso aqui no Eu não consigo controlar a Pera aí Consegui o jeito Nossa, consegui bugar o sistema, Dengoso Eu não preciso mais de você Uru Nossa Ai, eu tô andando no bicho sem querer Tá, ó Eu tô carregando O Megalodon do jeito mais doido Do mundo Ele tá preso no meu barco Você não tá entendendo como é que tá Erolando a situação aqui Tá um negócio bizarro Mas pelo menos que eu não lembro o caminho de volta Uma pergunta, Loki Ó, aqui tem um barco Ai, ai, ai O Megalodon tá andando Fala É, a gente pode Montar no Megalodon Isso aí Andando Não, não tem como Encontrei Terra vista Uh Sério? Sério Eu consegui encontrar Dengoso, não precisei de você Olha aí Ó Ó O que você tem a falar agora? Já que você é um milionário Na verdade Quem não sabe Foi o Dengoso Que deu o dinheiro pra gente investir aqui no parque Então De certa forma, né Dengoso Seu pai Ah, beleza Obrigado então Eu queria agradecer a todo mundo Principalmente o meu pai, né Porque ele ajudou E eu vou falar uma coisa também, Loki Só tem um problema, Dengoso Loki Não, tem um problema Você falou que não precisa de mim, né Ai meu Deus Tá Eu já dei tanto dano nesse tubarão Não, eu preciso de tu sim Tô brincando Só um pouco Ah, tá Porque sabe o que eu ia falar? Hum Negócio que te deixa tremendo de medo Ah Nada me deixa tremendo de medo Nada, 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 nada Uga, Uga Aeroprame Não, não, não Para, 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 para Não, menos esse cara Esse cara me deixa tremendo de medo Mas isso aí Era pra você também ficar com medo É incrível que você não tenha medo dele Tenho medo Só que o importante É ter medo quando ele chegar até você Não na hora que não estiver aí Ah Qual o sentido? Qual o sentido disso? Ele vai te matar de qualquer jeito Tá, gente Olha A jaula de megalodon funcionou Tá funcionando Tá legal Tá bonita Achei muito da hora Vocês podem deixar nomes para esse novo megalodon E é uma jaula grande já Olha só Ela pega bastante espaço E outra coisa O que vocês acharam Daquele sistema ali, ó De vidro Para conseguir ver Dentro do aquário De outra visão Eu posso falar o nome Do megalodon? Pode O nome dele vai ser Clebinho Não, eu não gostei do nome Vocês podem decidir Porque Clebinho ficou muito feio E ele é bonito Olha a cara dele Ele não tem cara de Clebinho Ele é meio noob Mas é um tubarão bonito também Ao mesmo tempo Eu vou indo embora Porque o Dengoso não tá aqui Eu acho que ele foi pra casa Pegou o jardim Pra circular dele, né? Porque ele é rico E meteu o pé daqui É que eu tava com medo Do megalodon mesmo É Você tem medo do Aerobrine Ou tem medo do megalodon? Claro Claro O Aerobrine mata muito mais Que o megalodon Tem certeza? Tenho Não, o Aerobrine aparece Uma hora ou outra Ah, e daí, velho Mas ele aparece exatamente Pra isso Pra te pegar E levar você Para os sonhos dele Sei lá se ele faz isso Mas eu não queria Que ele fizesse isso Mas, pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Eu tô até inclinado Eu tô até com um jeitão Meio louco Que eu montei na moto Sei lá Tá uma visão meio distorcida Das coisas Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Que é muito importante E clica no sininho também Passa em suas redes sociais Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, um dá Falou e tchau Fui